Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, o vídeo de hoje é em especial para o torcedor do Palmeiras Vamos falar um pouco aí do Diego Costa, jogador que pode chegar aí nos próximos dias à equipe do Verdão E essa notícia foi dada por alguns jornais lá da Europa galera E o Diego Costa pode sim pintar aí no Palmeiras nos próximos dias O Palmeiras também está meio que de olho no Hulk, o Hulk já demonstrou a vontade em atuar na equipe do Palmeiras E agora esses dois jogadores podem pintar aí na equipe do Verdão para essa próxima temporada, temporada de 2021 galera Esse jogador Diego Costa é bem conhecido, a galera deve conhecer já o jogador E mano, na minha opinião é um cara que chegaria e de forma muito fácil assumiria a titularidade da equipe do Palmeiras E mano, eu acho sim que é bem possível ele vir e eu acho que é muito bacana o Diego Costa vir para o Palmeiras Eu acho bem bacana a atitude do Verdão em trazer esses jogadores, já fiz vários vídeos falando sobre a possibilidade desses nomes do futebol mundial pintarem em clubes do Brasil Eu acho isso muito bacana por parte dos jogadores e dos clubes também apostarem nesses caras E mano, se o Diego Costa vir para o Palmeiras, esse elenco do Verdão vai ficar quase impossível de ganhar da equipe do Palmeiras Porque o Palmeiras já tem um bom elenco, o elenco já é muito bom e com a chegada do Diego Costa vai ficar melhor ainda sem sombra de dúvidas Então eu acho que é uma aquisição muito boa para a equipe do Palmeiras Eu acho que para o futebol brasileiro também é uma aquisição muito grande, é uma contratação gigantesca Abre janelas, abre portas para o nosso futebol Então eu acho que é bem importante, que é bem legal o Palmeiras dar essa chance para o Diego Costa E para o Diego Costa também dar a chance para a equipe do Palmeiras, deixa o clube muito mais gigante do que ele já é Então cara, Diego Costa e Hulk podendo pintar no Palmeiras é algo muito bom, como eu disse para o nosso futebol E para o Palmeiras, para o elenco do Palmeiras é melhor ainda Então na próxima temporada podemos ver Diego Costa e Hulk atuando juntos A gente não tem mais detalhes da negociação A gente só sabe que alguns jornais lá da Europa noticiaram que o Palmeiras está em negociações com o Diego Costa Então vamos esperar os próximos dias, a virada de ano, passar as festas para ver se as negociações são realmente verídicas Se são verdade isso tudo que a galera está falando O Hulk a gente já sabe que tem o desejo, que tem a vontade de jogar na equipe do Palmeiras Ele já deixou bem claro isso, já falou para todo mundo que ele tem a vontade, ele é palmeirense E agora a bomba do Diego Costa podendo pintar na equipe do Verdão também Fiquem ligados aí no canal, porque qualquer informação sobre essa possível contratação do Palmeiras A gente vem trazer para vocês em primeira mão, demora galera? Então fiquem ligados aí, não perde nenhum vídeo, ativa o sininho, deixa o like E compartilha esse vídeo aqui para o máximo de palmeirense que você conseguir Porque qualquer informação a gente vai trazer para vocês aqui no canal, demorou? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo